Jô, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar, adorna esse Deus e glória. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais, eu adoro pelo que ele é, eu sou dele e tudo é dele. Jô, você não tem motivos, perdeu seus pés, seus filhos, seus amigos, o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me deu, o Deus tão bom, bendito seja o nome do Senhor. A ele não olhar, ele é a honra e o louvor. Jô, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar, adorna esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais, eu adoro pelo que ele é, eu sou dele e tudo é dele. Jô, você não tem motivos, perdeu seus pés, seus filhos, seus amigos, o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Jesus, pade uma distância. Péu, eu vou adorar, eu vou adorar, meu Deus e tudo é o menor. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. A ele a glória, a ele a glória. A glória, 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 a glória. 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 A glória.